Música Neste dia 1 de junho celebra-se o dia da criança. São cada vez mais os famosos que recorrem às redes sociais para partilharem com os seguidores fotografias e momentos especiais. Hoje não foi exceção. As fotografias que partilharam são precisamente de quando ainda eram crianças. Leia ainda, Cristina Ferreira, abre aspas, brinca ao verão, fecha aspas, no dia da criança. De cantores a atores, passando por apresentadores. Todos se deixaram levar por esta corrente. Descubra as diferenças do antes e agora. Veja as fotos na nossa galeria. Fotos, reprodução Instagram. Fotos. Fotos. Fã. Fotos. Fotos. Fotos.